No Salmo 122, o salmista compartilha conosco porque ele fica tão feliz quando os irmãos o convidam a ir à casa do Senhor. Por que há tanta expectativa? Por que há tanta alegria? O que há de tão especial lá? Alguns princípios nesse salmo que são realmente poderosos e podem fazer toda a diferença na nossa perspectiva em ir à casa do Senhor Deus. Por isso, eu lhe convido a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele super like que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. E convido também a me seguir no Instagram, arroba diegonascimento316 e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. No versículo 1, o salmista diz, Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas que estavam próximas ao salmista eram pessoas que amavam a casa de Deus e que o convidavam a estar lá na casa de Deus junto com ele. Isso me faz refletir sobre a seguinte questão. Quem são as pessoas que estão à nossa volta? Para onde as pessoas que estão à nossa volta nos convidam? O que elas gostam de fazer? Quais são os seus prazeres? Isso é uma questão muito válida. Isso é algo que nós devemos refletir mesmo. Porque se estamos cercados de pessoas que não amam a igreja, que não amam a casa de Deus, provavelmente nós vamos ser impactados por essa influência. Precisamos estar perto de pessoas que amam a casa de Deus. Se você quer ser um bom servo, junte-se a outros servos. Se você quer aprender a servir ao Senhor ou servir ao Senhor de maneira honrada, de maneira dedicada, una-se a pessoas que fazem isso. O salmista tinha pessoas por perto que o convidavam a ir à casa de Deus. Tenha pessoas assim por perto da sua vida. Pessoas que lhe convidam para ir à casa de Deus, pessoas que lhe convidam para orar, pessoas que jejuam com você, pessoas que amam a Deus e a piedade, aquilo que cerca a casa de Deus, aquilo que cerca a obra de Deus. O versículo 6 ele continua. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Aqui nós podemos entender Jerusalém como a representação do povo de Deus. A representação da unidade do povo de Deus. A capital da fé. Não a Jerusalém física. O salmista aqui está orando pela Jerusalém física. Mas nós podemos refletir sobre isso com relação a Jerusalém espiritual. Onde a igreja é povo de Deus. Onde os filhos de Deus estão reunidos na igreja. Devemos orar pela comunhão do povo de Deus. Devemos orar pela paz do povo de Deus. Devemos orar uns pelos outros, sem distinção de barreiras, sem distinção de nome nacional, sem distinção de nenhuma dessas coisas que foram criadas por nós. Devemos orar uns pelos outros, como servos, como filhos, como família de Deus. Devemos orar pela paz uns dos outros. E veja a promessa. Vivam em segurança aqueles que te amam. Ame o povo de Deus. Ame a igreja de Deus. Ame os filhos de Deus. Não importando onde eles congreguem. Não importando de qual denominação eles fazem parte. Não importa. Se eles servem ao Senhor, seu Deus, de maneira digna, guardando os fundamentos da palavra, eu e você devemos orar por eles, para que haja paz entre nós. Versículo 7 Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor de irmãos, amigos, em favor daqueles que amam a Deus. Eu direi que a paz seja com você. Devemos ser promotores da paz. Isso deve estar raigado no nosso coração. Isso deve estar firmado em nosso coração. Se nós amamos a paz, se nós desejamos a paz, se nós profetizamos paz sobre o povo de Deus, sobre a família de Deus, isso se tornará real pela autoridade espiritual que nos é investida. Versículo 9 Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Devemos buscar o bem da casa do Senhor. Devemos buscar a promoção do reino de Deus. Devemos buscar a promoção dos filhos de Deus em favor da casa do Senhor. O salmista ama o templo. O salmista ama a comunidade. O salmista ama estar junto com o povo de Deus. O salmista deseja o bem do povo de Deus. E por causa disso, ele vai buscá-lo. Ele não vai ser um agente passivo. Ele não vai ficar só esperando. Ele vai promover o bem. Ele vai agir. Ele vai servir aos irmãos. Ele vai servir na casa de Deus. Ele vai servir a Deus. Ele vai compartilhar com alegria essa presença preciosa que há dentro dele com as outras pessoas. Ele vai promover o bem. Em favor da casa do Senhor. Em favor dos amigos e irmãos. Ele vai profetizar que haja paz sobre a sua vida. E em favor daqueles que amam a casa de Deus. Ele vai buscar o bem. Declaro sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida. O bem de Deus. O favor de Deus. Como meu irmão. Como minha irmã. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. E que todo o bem de Deus esteja sobre você. Sua casa. Sua família. Sobre sua saúde. Sobre seu empreendimento. Enfim. Sobre tudo que cerca a sua vida. Que haja paz sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se gostou do vídeo. Deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda. Inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assiste aos nossos outros vídeos. E até a próxima. Que os abençoe.